A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ALI Obrigado. 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 Você está grading q soastro phobias? Oi, 10 quem ele esteja, eu pego com Mathe, e? E é de comprar É... E aí D wo é Ato a É people D Você Só Em Você Presidente ым da É Ok Olá! Seja com isso. E o dela? O dela? O dela está aqui. Ficamos para mim? Nós somos brasileiros. Nós somos brasileiros. Isso somos dores? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos vários. Aqui? Sim. Você é que faz! Não. Você fala que faz? Outro 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 Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 O que você está aí? O que você está aqui? Você está lá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Não, 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 não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. O que é isso? O que é isso? Vamos! Vamos. Você vai desloupar? A gente vai desloupar. Vamos, vamos,现在. Vamos. A gente vai cair A gente vai cair A gente vai cair Então a gente vai cair Obrigado. 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 A ser de bom. Vamos lá. o sapato O que é isso? Vamos lá, vamos lá. O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Obrigado. 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 Sabe rather Rua Eu estou fazendo Você já está na cara Vocês estão na mão? Você está no brain? Não Você está no brain Você está no brain Você está no brain Você está no brain Elevamos muito. Elevamos um livro de trabalho. É muito bom. Elevamos.